Fala pessoal do IDX, como sempre, comprometido sempre, a gente sempre está tentando trazer alguém interessante do mercado, alguém que tem conhecimento e interesse pelas criptomoedas e hoje nós trouxemos o Daniel Miorin, como é que você está Daniel? Opa, salve Cris, muito obrigado pelo convite, estou bem, estamos esperando o que esse novo ano vem para nos trazer, altas expectativas. Também, altas expectativas também. Bom, queria saber, acho que tem gente que talvez não te conheça, né? Então, conta um pouquinho de você, da sua história e os projetos que você está tocando atualmente. Então, beleza, deixa eu contar um pouquinho o que pode ser relevante, né? Uma parte significativa do seu público deve conhecer o plano austríaco. Eu fui coordenador editorial do principal livro da economia austríaca, ao meu ver, talvez o livro que ele venha a simplificar seja maior, mas o Homem Economistado, com Poder e Mercado, né? Lançado pela editora Konkin, fui sócio fundador da editora Konkin e lá lançamos exatamente 21 livros, né? Des Pais, eu fui muitas vezes tradutor, seja em inglês, seja em francês, de alguns dos livros que fomentam aí e dão direção geral à economia austríaca. Socialismo do Mises, o Basquiat e o Nivicto, o Frédéric Basquiat, o Mito da Defesa Nacional, de Hans Rampropa e tantos outros. E entre esses está um livrinho muito interessante, que é o Revolução Satoshi, né? Que é um livro muito, muito importante, que marca uma parte do meu início ali na Escreva do Moedas e que realmente fomenta uma discussão favorável, né? E todos esses livros são pensados para discussão. Só que hoje eu faço uma coisa um pouco parecida, né? Se na época eu estava muito preocupado em traduzir alguns dos principais livros da discussão austríaca, hoje eu me considero um jornalista. Estou trabalhando, hoje, um projeto chamado Bootcamp Block, em que eu estou de frente do Bootcamp Block, eu sou o coordenador de conteúdo do portal de notícias. Trabalhamos junto com o pessoal que está hoje à frente do YouTube, mas quem faz a coordenação do conteúdo hoje do Bootcamp Block nas notícias sou eu. E ali a gente tenta trazer algumas perspectivas, né? E uma visão um pouquinho mais aprofundada das notícias dos acontecimentos que aparecem. Então, a nossa intenção é trazer aquilo que... Porque antigamente os jornalistas eram grandes jornalistas, né? A gente tinha... Um dos nomes que é mais representativo é o Bertrand de Venel. Bertrand de Venel, ele era um homem incrível que escreveu o poder, né? Sobre o poder, como o poder vai crescendo ao longo do tempo, né? E tantos outros homens eram jornalistas, né? Quase todos os grandes escritores do século eram jornalistas. E por que eles eram jornalistas? Eles viravam jornalistas se eles escreviam grandes livros, né? Porque eles decidiam que era importante comentar sobre as coisas do homem comum, né? Então, nesse sentido, hoje eu sei muito mais sobre criptomoedas do que no passado. E eu quero tentar dividir as minhas opiniões de uma forma que a pessoa vai se informar, mas ela vai sair dali com um pouco a mais. Essa é a pegada hoje do portal e com o que eu estou trabalhando. Já trabalhei em outros lugares, só com criptomoedas, trabalhei para ChefShift, trabalhei para o BitcoinEx, trabalhei uma série de outras empresas do mercado. Trabalhei para a Odyssey, que é um projeto interessante, mas hoje eu estou voltado ao BitcoinBlock e a esse papel mesmo que eu gosto mais. É o papel de escrever, de discutir mercado, de realmente trazer ali uma... um tipo de visão diferenciada, né? Eu costumo brincar que a intenção do BitcoinBlock é que você lê aquelas dez notícias e que você não precisasse ler mais nenhuma notícia, né? Que você sentisse que você leu as dez notícias mais relevantes do mercado. Porque nós não conseguimos competir ali com o mercado ainda, com aqueles que têm projetos com muito mais profundidade, por assim dizer, seja no número de notícias, seja no tamanho das análises, mas nós podemos ser relevante. Isso dá para fazer, sendo pequeno, né? Então, é mais ou menos isso que eu venho trabalhando e eu ando particularmente esperançoso no ano de 2023, porque eu acho que é um ano em que, diferente de anos de Bouvain, são anos em que você consolida projetos mais técnicos, né? E que o pessoal que ficou no mercado ainda, até agora, é um pessoal muito mais ligado e muito mais esperto do que, infelizmente, o pessoal que vai surgir da Bouvain, né? Porque agora, se você está no mercado, você está fazendo o quê? Se formando, né? Eu acho que é isso que... essa é a pegada do podcast e essa é a pegada do projeto que a gente vem tocando. Valeu? Show! Show! Show de bola! É, dois adendos, o Daniel me cedeu esse livro aqui da conversa que a gente teve no Beat in Rio, um livro excepcional e agradeço a ele. Tô tentando ler aqui, gente, no backstage, acabei falando que só li ainda 10 páginas, mas assim que tiver tempo, vou ler o resto, sim. Show! É, a gente já tá, eu acompanho algum, já acompanho o seu trabalho já há um tempinho, né? Já tô no mercado uns três anos, enfim. É, já tocando que você tá sempre muito focado no Bitcoin, né? Por causa do seu viés de, pelo seu histórico com a escola austríaca. É, vamos pra essa próxima pergunta. É, qual você acha que seria o papel do Bitcoin nas liberdades individuais pro futuro, pensando no futuro? Acho que mais do que só a escola austríaca, né? Eu gostaria de deixar claro que eu sou um maximalista, mas, como vocês devem ter reparado pelas empresas com que, com as quais eu trabalhei, eu não sou do tipo que eu acredito que todos os projetos que não são Bitcoin são inscânticos, né? Então, eu acredito realmente que é possível que outras coisas sujam que elas sejam úteis e que elas, de fato, sejam projetos sérios. É até por isso que eu me disponho a conversar sobre outros assuntos e conversar sobre Ethereum, que acho que Ethereum tem um papel importante no mercado e por aí vai. Dito isso, o papel do Bitcoin. Pra mim, o Bitcoin, ele fez uma coisa que não era muito, muito fácil de ser feita. Era, na verdade, o maior problema que a nossa juventude enfrentar. Ela precisava lidar com um tempo em que a inovação é, tecnicamente, um grande motor no que irá definir qual é o nosso meio de alocação de recursos daqui pra frente. Então, eu dou um exemplo, né? Outros de vocês conseguem imaginar, nos próximos 30 anos, ter carros elétricos. Outros de vocês conseguem imaginar, por exemplo, estar utilizando inteligência artificial em quase todas as suas atividades. Outros de vocês conseguem se imaginar, por exemplo, estar utilizando mecanismos de coding, por exemplo, que sejam aplicáveis, né? Ninguém imagina que daqui a 30 anos vai estar codando com hard coding, né? Então, são coisas que estão evoluindo, que estão, de alguma forma, trazendo parâmetros novos, que não são o carro voador, né? A gente deixou de acreditar no carro voador, mas a gente continua ainda acreditando no mercado como um todo e nesse potencial do mercado de trazer um conjunto de coisas que poupe e livre-se, por assim dizer, de uma parte significativa do trabalho humano. Só que a inovação em segurança, ela é muito difícil. A inovação em segurança, ela tem uma característica muito séria de que ela geralmente diminui as bases gerais da segurança e faz com que hajam mais oportunidades de se, eventualmente, como posso colocar isso, exploit the system, né? Realmente ser capaz de aproveitar da vulnerabilidade. Então, era muito difícil fazer um dinheiro mais seguro. Era muito, muito difícil fazer um dinheiro mais seguro. Fazer um dinheiro mais seguro do que o dinheiro que nós temos hoje era quase inimaginável. Porque o nosso dinheiro hoje é muito seguro. Se você parar pra pensar, o dinheiro de papel, ele é muito seguro. Porque a partir do momento que você deu a nota pra alguém, aquela nota não fica mais com você. Ela evaporou. Então, do ponto de vista da transferência de propriedade, é um pra um. A nota que você deu já não está mais discutido, né? E isso, assim, hoje a gente sabe que isso é um problema, mas pra maior parte das pessoas, elas não estavam ligadas do quão sério era isso, né? Poder passar a transferência sem rastros. Não existem rastros em lugar algum de quando você faz uma transmissão de dinheiro. O dinheiro físico. Nosso dinheiro, ele era tão seguro, mas tão seguro que o que fazia ele ser seguro não era nenhum fator envolvido com o... com o aspecto técnico do dinheiro. O nosso dinheiro é seguro porque nós acreditamos que nós podemos trocar o dinheiro. Então, mesmo que você tenha uma nota falsa, se você não se der conta disso, você continuará usando a nota falsa. Isso é impossível em cartografia. Isso é simplesmente impossível. É impossível você ter um... o que a gente chama de falso verdadeiro. É impossível isso, mas é possível na vida real. E essa crença é, no final, o que leva o dinheiro a fundo. Então, quando o nosso dinheiro era muito seguro, a inovação não era possível ali. Por outro lado, havia uma coisa que sempre se repetia, né? E não é aquela que, alguma parte de vocês vão pensar, que é sobre o dinheiro ser feito pelo Estado. Isso é realmente narrativa nova. Mas não se acreditava que era possível resolver dilemas temporais de forma, por exemplo. O que isso significa? Porra, meu, tô falando difícil. Tô falando difícil, não. Não era... não cabia no nosso cérebro, na maior parte da nossa existência, que eu poderia pagar você à vista e parcelado com o tempo. Hoje a gente faz isso. Hoje é relativamente fácil fazer isso, né? Em vários lugares você deve ter pagado à vista para a pessoa que está recebendo e parcelado simultaneamente, né? Então, havia um mecanismo de transferência em que o tempo de execução do projeto, por assim dizer, do... o tempo de execução da transferência era diferente do tempo de execução do pagamento. Então, a transferência é um dinheiro. É muito fácil pensar. Hoje é até trivial eu explicar isso para vocês, porque eu posso explicar para vocês assim. Você paga a sua fatura muito tempo depois do que o lojista recebe. Então, evidentemente que existe ali um intercâmbio temporal. Beleza? Só que, quando isso surgiu como um fato da vida social, quando nós começamos a mexer com carta de crédito, e quando nós começamos a mexer com algo chamado sistema fiduciário, que foi um sistema baseado em uma confiança específica para o governo, nós passamos a basear quase todo o nosso sistema na crença de que um terceiro no futuro irá realizar e executar o pagamento. Então, vamos pensar o seguinte. Pensa que a sua relação é muito parecida do banco com o lojista. O lojista recebe muitas vezes uma vez por mês. Se você é lojista, você sabe o que eu estou falando. Porque demora, fica lá preso, e se você for sacar antes, você vai ter que pagar uma taxa. Você só vai conseguir sacar o seu dinheiro, senão vai ter o seu dinheiro 30 dias depois. Por quê? Porque é o dia que ele está sendo realmente pago pelo outro indivíduo. Quando eu estou pagando a minha fatura, o banco está realizando a transferência, e o dinheiro está sendo tornado vivo. De outra forma, é tudo juros. Então, a maior parte das nossas transações, hoje, elas dependem de um sistema em que as nossas transações não estão sendo realmente executadas. O que isso quer dizer, meu irmão? Eu estou dizendo que quando eu e o Cris fazemos uma transação em real, dinheiro físico, isso era imediato. Imediatamente, o dinheiro ia para conta dele. O pagamento era feito junto com a transferência. Eu estou dizendo que os bancos, hoje, o sistema bancário, o FED, principalmente, ele não faz as transferências que diz fazer. Então, você movimentou o dinheiro na sua conta bancária, você recebeu o dinheiro na sua conta bancária, uma pessoa que é realmente a detentora desse dinheiro, que é quem realmente deveria receber esse dinheiro, há uma suposição de que ela vai receber, e nenhuma transação acontece. Então, se nós tínhamos a ironia que era a grande segurança, nós tínhamos a grande ingenuidade do sistema FED. Um sistema em que, realmente, todas as transações são de saliva. Mas aí, eu pergunto, qual a diferença entre isso e imprimir dinheiro infinitamente? Na prática, nenhum. Então, o que isso significa para as nossas liberdades? Qual o papel, o parto disso das nossas liberdades? Significava que todos nós estávamos independentes da boa vontade do governo de, de fato, executar um dia essas transações. Só que, qual a diferença entre executar e não executar uma transação do ponto de vista do sistema bancário? Numa. porque, se ele conseguir imprimir o dinheiro para você e você receber e gastar com pouca diminuição do seu poder de compra, você sentir que você está sacando o exato valor, é porque isso acontece. A gente não sente que, na verdade, está sacando menos. Porque é outra pessoa que está perdendo o poder de compra. Então, quando a gente faz isso, quando todos nós fazemos isso, nós não sentimos o impacto disso. Mas é tudo dinheiro fictício. É um dinheiro que vem do ar. Uma crítica até um pouco marxista aqui. Mas, do ponto de vista, o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas que nos fazem acreditar no dinheiro não estavam lá. O sistema aqui descaracteriza por isso. E o Bitcoin vem resolvendo dois grandes problemas. Ele vem resolvendo... Não é exatamente ele que resolveu o porão de generais bizantinos, mas eu posso dizer de uma forma generalizada que é ele que resolveu o porão de generais bizantinos, é ele que, de fato, possibilita que uma transação ocorra de forma imediata, simultânea, e que ela seja executada a cada dez minutos, e que ela, de fato, você sinta que ela passou adiante. Hoje, a gente, por uma questão de gentileza do mercado, a gente espera dez minutos para três confirmações, porque é a matemática da coisa, mas eu não sei o Cris, mas eu nunca tive uma transação impedida depois que ela teve a primeira confirmação. Isso não aconteceu comigo. Isso é estatisticamente relevante. Então, a gente tem, depois de uma confirmação, a gente tem a maior parte das transações realizadas. Dito isso, afirmado isso, nós estamos tentando, com o Bitcoin, estabelecer um sistema em que seja possível fazer transações seguras, e que essas transações realmente ocorram, e que elas... Você sinta que elas passaram e propagaram adiante, sem nenhum impedimento, e, simultaneamente, nós estamos tentando fazer um sistema que ele possua execução instantânea, ou, no caso do Bitcoin, a cada dez minutos. Essas duas coisas parecem difíceis e o Bitcoin fez. Esses dois grandes problemas pareciam inacreditáveis, e a nossa liberdade estava inteira sujeitada à confiança que nós tínhamos cuidar do Estado para resolver esses dois problemas, da transferência física do dinheiro e, simultaneamente, da execução de pagamentos. Quando o Bitcoin vem e traz isso de uma forma inacreditável, ele se torna um sinônimo de como agir. Porque, se tudo o que nós falamos aqui era sobre como era necessário confiar, seja no dinheiro como um todo, o dinheiro teria valor, seja confiar na execução do pagamento, o Bitcoin diz, não confia. Perfeito. E essa metodologia funda o mercado. E qual o papel disso para nós é liberdade? Nos traz a noção de que não há liberdade, não há espaço social para uma consolidação civilizacional sem a completa responsabilização e personalização do dinheiro, a partir do momento em que todos os pressupostos para o seu dinheiro valer ou não valer dependem de você mesmo. Não há uma terceira parte. Não há como olhar para o mercado e culpar ele. Por exemplo, se o que ele for agora, tiver a meta-méssica dele raqueada, não vai começar a gritar contra o mercado? Não vai ligar a Banco Central? Não vai ligar a Banco Central? Nada. Não vai ligar nem ventura. É inevitável. Então, isso traz uma visão que, para mim, é a base da liberdade. Para mim, essa forma de resolver esses problemas resolveu uma mentalidade, forma uma mentalidade e nos possibilita estarmos muito mais cientes. E o Bitcoin realmente é incrível. O Bitcoin é muito bom. Tem um milhão e meio de outros que eu digo que o Bitcoin é muito bom. Eu escolhi dois, aleatoriamente. Eu escolhi uma centena. Porque são muitos e muitos e muitos problemas que o Bitcoin veio para resolver. E o de ser dinheiro é realmente o mais incrível. Interessantíssimo. Poxa, foi bem didático a forma que você explicou como o dinheiro atualmente funciona e como o Bitcoin pode resolver os problemas. Acho que isso meio que nos leva à terceira pergunta que eu não sei quanto que você já tem já de... O legal é que eu estou sabendo agora que você está, enfim, pesquisando, procurando mais outras coisas dentro do mercado cripto sem ser só o Bitcoin e você não é o maximalista. Mas do que você sabe agora do mercado DeFi? É o momento de mercado onde as pessoas estão procurando essa alternativa aos bancos na questão de rendimentos. Você acha que ele pode ser algo de massa para todo mundo, igual hoje, como qualquer um consegue abrir uma conta bancária e ter acesso aos produtos do banco? Mas agora, enfim, no mercado DeFi, ela tem essa autonomia? Enfim, ser algo que todo mundo pode usar? Um pouco dos seus pensamentos sobre isso. Vamos lá. Você fez três perguntas longas, das quais uma delas eu responderei de massa. Agora, não. Não. Ele não é um cordão de massa. Vou explicar por que ele não é um cordão de massa. Ele não é um cordão de massa porque, para ser muito sincero, 99% da audiência de qualquer lugar, incluindo daqui, não é capaz de ler os códigos que, de fato, representam a... o que a gente chama de um meio de verificação. A gente confia no Bitcoin, a maior parte das pessoas, eu já não, mas por muito tempo, sim, confia sem nunca ter lido o código do Bitcoin. E sem nunca saber o que o código dele faz. A maior parte das pessoas não sabe realmente quais são os elementos, os componentes que estão inseridos ali que fazem com que nós confiemos no Bitcoin. Então, o Don't Trust Verify, que eu falei mais cedo, ele foi substituído por um processo social de verificação. Vários desenvolvedores verificaram, nós não vimos ninguém que tivesse condições de romper a criptografia envolvida e passamos a confiar. só que no projeto de projeto de FAI, isso exige um tipo de maturação de reputação que não permite a qualquer projeto que acabou de surgir ser esse projeto. Não permite. E aí existem muitos tipos de projetos, muitos tipos de atitudes e posturas, desde observar o que está acontecendo hoje com a Rede Pós, que possamos entender a revolução da Polkadot, mas, mesmo essas redes não foram estressadas não se esquecer. Elas ainda não conseguiram realmente que nós víssemos que os pressupostos criptográficos que elas carregam garantem a irraqueabilidade. Então, massa não. eu acho que de massa, só quando você puder falar com o seu vizinho que tem 65 anos e que não sabe nada de criptografia, que é impossível alguém hackear um projeto. E hoje, eu não sei se o Luiz conhece algum, mas, e olha que eu, eu de fato coloco o meu dinheiro em alguns stakes, eu de fato coloco, faço alguns swaps, mais recentemente, eu ando usando algumas bits, então, assim, eu exponho o meu dinheiro de alguma forma a esses projetos, mas, eu exponho como assim, já com um certo receio. Entende? Quanto mais o usuário que não tem nenhum nível ali de proximidade com esse processo. então, eu gostaria muito que nós estivéssemos nesse cenário, mas eu acho que a Ethereum já está chegando perto de ter esse reconhecimento social, talvez não os outros componentes, mas o reconhecimento social, só que a gente sabe que as fias de Ethereum possibilitam muitas dessas possibilidades, embora agora a gente saiba que parece que o S-Ethereum realmente vai ser um pouquinho mais economicamente vantajoso. Então, de massa é algo a se conversar mais à frente, mas não agora. E aí, como que eu vejo o mercado de FAI agora? Eu não acho ele um escândalo, coisa que fará com que a maior parte dos maximalistas que conhecem ficará horrorizado, mas eu não acho que o mercado de FAI seja um escândalo. Na verdade, na verdade, a maior parte dos problemas que eu vejo no mercado de FAI são muito mais de tokenomics, são muito mais da viabilidade financeira de algumas funções, é muito mais em torno de uma questão financeira de uma má escolha do que os campos, mas por aí. E alguns são muito lucrativos. Por que eles são lucrativos? Por que importa você fazer isso com... Acabando uma parte das pessoas que vão ter estudado com muitas vezes, mas o motivo é porque quando você tem uma determinada quantidade de dinheiro alocado, nunca fez muito sentido que ele ficasse parado, porque o seu conjunto é uma oportunidade muito alta. E se tudo o que você tem relacionado é a volatilidade, faz muito mais sentido que você mexa com essa volatilidade e que você se exponha menos à volatilidade. Então, o mercado de FAI faz SUS para realmente tentar satisfazer o interesse financeiro real de um conjunto de pessoas que precisava de uma outra função com o seu dinheiro. E eram pessoas muito grandes com a capacidade do primeiro início zerarem o projeto. Só que eram projetos que eram quase feitos para eles. Então, eram OTCs que se envolviam. A grande característica do mercado de FAI é porque ele realmente é um mercado que se torna cada vez mais descentralizado. E ele é um mercado que, como ele é muito dependente de uma certa transmitação em torno de qual é o yield mais valioso naquele momento, ele movimentou um segundo mercado, que é um mercado de movimentação em dois ativos, só que exige uma conta matemática que eu duvido que 95% das pessoas aqui façam, que é o custo de oportunidade de cada uma das movimentações. A maior parte das pessoas faz no feeling. E o mercado de FAI, enquanto ele for isso, e ele não for mais perto do mercado tradicional, é que, de fato, existe um mercado forte, que, de fato, possui... Para você perguntar para os grandes gestores, eles têm na ponta o papel, se o dinheiro deles tem que ficar agora em Singapur ou se o dinheiro deles tem que ficar no Bahamas. Eles sabem disso. E eu acho que eu já vi algumas iniciativas no mercado de FAI iniciativa, algumas planilhas de rentabilidade, pensando, movimentando e tal, o quanto você tem que ter para você poder movimentar onde ele vem para lá. se vale... Por exemplo, o que significa valer a pena um stake? E quando você enxerga isso, ou então outras alternativas, por exemplo, vou prover liquidez. Qual o custo de oportunidade de prover liquidez em um lugar e prover liquidez em outro? É assim, o problema para mim no mercado é que ele não é profissional. Ele é muito ainda intuitivo. e eu estou falando dos agentes econômicos do mercado. Eu juro para você que gente que eu conheço que o Movimento é Milhão troca mensagem em um grupo do WhatsApp sobre qual o maior o Will. Então, assim, é uma... é uma certa... é porque foram pessoas que estavam movimentando essas fontias e que, de fato, lucraram com as aquisições de moedas respectivas, o Bitcoin e o Ethereum, principalmente, o governo do Cardano. E essas pessoas, elas tinham dinheiro e realmente é importante para eles que haja um mercado que seja cripto e, simultaneamente, permita a inserção no mercado junto. só que hoje, enquanto esse mercado ele não for um pouco mais matematizado, por assim dizer, é uma... dizer que o Will de ter em 200% não quer dizer muita coisa. Isso não é o que fecha a punta. Não é por isso que você movimenta seu dinheiro lá. Porque, por exemplo, ter 300 Fox na Ethereum, 300 Fox na Gnosis, o custo é um dado diferente. porque existem mais processos na Ethereum. Então, mesmo que o Will seja menor, se você for fazer uma atualização, a gente tem que calcular isso. Então, eu acho que precisa querer ser muito. Eu realmente acho que, até para ser uma alternativa de ganho financeiro mesmo, não estou pensando aqui no sentido dos princípios filosóficos do DeFi, que aí eu acho que eu realmente gostaria de ver isso envolvido no Bitcoin, mas pensando no mercado mesmo. eu realmente acho que ele precisa ser mais profissional, eu realmente acho que ele precisa dar uma evolução significativa nos dois aspectos, primeiro, na reputação, segundo, na capacidade de realmente não tradicionalizá-lo, mas ao menos dar um escopo de abrangência um pouco mais técnico. Falei muito? Não, perfeito, eu acredito que sim, a gente até chegou a fazer alguns vídeos aqui referente a esses problemas de onboarding, para a pessoa efetivamente começar a usar, já é um problema só de configurar a conta, as pessoas às vezes mesmo sabendo do mercado cripto não conseguem criar uma carteira, nós temos vídeos tutoriais que você está assistindo aí, vai estar na descrição explicando o que são contratos futuros perpétuos, como criar uma carteira, uma wallet e como começar a utilizar a GYDX. Você consegue fazer um pitch elevator do que é derivativo e do que é perpétuo? De 60 segundos explicando a diferença de contratos perpétuos futuros tradicionais com os contratos futuros perpétuos. Nós temos um vídeo aqui falando sobre isso e... Mas é difícil fazer esses... Eu estou te falando, é difícil ainda, ainda é um produto que é difícil explicar para o leigo. Você concorda com o que a minha segunda fala? Sobre o fato dele ainda não ter cara de fundo e isso de alguma forma é um problema ou você discorda? Cara de fundo? Como assim? Cara de gestão de fundo porque os caras de gestão de fundo quase todos eles vivem assim com os nervos à flor da pele porque cada pequena movimentação muda todas as contas deles e eu sinto que talvez esse por exemplo do pessoal que está movimentando no mercado de FAE não age dessa forma. Não transmite ainda uma credibilidade de... É muito que a credibilidade é um rigor matemático extremo porque os valores eles são tão altos que a maior parte das pessoas movimenta eles sem de fato entender que no mercado tradicional quando isso acontece isso acontece com um rigor milimédio e aqui a gente vê grandes movimentações que depois a gente vai descobrir porque é o último motivo é o hype e isso é uma coisa que o mercado como todo precisa ganhar mas acho que o mercado faz mais porque anuncia um yield de 300% e as pessoas vão se esperar escorrer em torno dele de 300% ao ano não, não só ia acrescentar exatamente o que você está falando isso também causa um espaço para manipulações de mercado a gente vê aí enfim essa falta de exatidão pode ser perigoso para o próprio protocolo em si mas é eu acredito sim mas eu vejo isso como sabe é o começo o velho oeste é porque é do começo e eu acredito que isso vai eu acho que isso é muito mais uma postura do que o começo por exemplo o que te impede hoje de fazer uma baita planilha gigante comparando todas as rentabilidades e assim com rigor milimétrico para colocar qual é e ali puxando das APIs respectivas qual é o melhor lugar para ter o dinheiro agora por que a GIA de Jax não oferece serviço por que porque primeiro tem muitos projetos envolvidos é quase possível rastrear o mercado todo mas por que não é uma mentalidade que as pessoas tem uma preocupação geral desse mercado ainda sim as pessoas estão mexendo com tantas porcentagens e com números tão altos que eles não se preocupam com o meio por cento se você visse como que é um cara operando mini índice 0.3 de alteração no mini índice e o cara abrindo um champanhe é um outro mundo é assim são rentabilidades tão altas que esses produtos são meio bobos sim exatamente acho que você tem toda razão nesse ponto eu estou me lembrando agora você está falando de porcentagens tão pequenas o Michael acho que o doutor Michael Burry na bolsa de valores tradicional é uma coisa espetacular porque ele lida com números tão milimétricos que ele fizeram um filme sobre ele agora esse cara no mercado cripto tem vários por causa que existe um espaço maior de oportunidades realmente é uma coisa são mundos diferentes no momento no momento mas quem sabe no futuro pode mudar a gente vai ter uma por exemplo eu invisto em ação e eu acho que se eu se eu visse isso como uma se eu visse o mercado de Fai assim eu investi também no de Fai mesmo com a questão ainda para ser acertada é na ponto de vista de legislação você acha que é uma pergunta adicional né é eu acho que eu acho que a legislação ela não é isso é muito engraçado essa semana saiu uma coisa no Bitcoin que é a possibilidade de fazer golpes né é você ter sua poupança em Bitcoin né é o pessoal lá o eu acho que foi o 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 eu achei muito boa a resposta dele né o o o o o aí o o o o o o achei muito interessante, gostei muito, mas cadê o comentário sobre as questões de legislação e regulação? Aí ele respondeu, isso não faz parte dos questionamentos de uma layer base, de um layer base protocolo, de um protocolo de base. Esses questionamentos, eles só surgem? Então, assim, a maior parte das tecnologias elas precisam, do ponto de vista da capacidade de desenvolver elas. Elas só vão conseguir se manifestar se elas não pensarem nisso agora. Deixe que outras pessoas se preocupem por isso. Isso é uma segunda etapa, segunda mentalidade. Se o cara tiver isso em mente não vai dar nada. Sim, sim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você assistiu o vídeo, viu que o vídeo tem conteúdo relevante pra você e, mesmo assim, quem não deixou o like e nem se inscreveu no canal? Olha, o mercado cripto é dinâmico, realmente muito rápido. Se você não se inscrever no canal e deixar o like pode ser que você não receba a próxima novidade a tempo e você acaba ficando pra trás. Então, deixa o like, se inscreve no canal e fique sempre atualizado. e aí se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí Obrigado.